O que você me pede eu não posso fazer Assim você me perde eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono Perde a cor O que você não pode eu não vou te pedir O que você não quer eu não quero insistir Diga a verdade Doa quem doer, dois sangue me dê Seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe impossível de encontrar Mas quando o neon é bom Toda noite é noite de luar No táxi que me trouxe até aqui Glória Maria me dava razão No clipe Poseyon tava de preto Mas na verdade não era não Na verdade nada É uma palavra esperando Tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo me falta Alguém que parte não volta O invisível nos salta aos olhos Um salto no escuro da piscina O fogo ilumina muito Por muito pouco tempo Muito pouco tempo Em muito pouco tempo O fogo apaga tudo e tudo O dia vira luz Toda vez que falta luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era um princípio Num precipício Era o meu corpo Que caía Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Nada aquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidez Eu Ontem à noite Eu conheci uma guria Que eu já conhecia De outros carnavais Com outras fantasias Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia tão sozinha Parecia que era minha Acordar Acordar no outro dia Ela apareceu Ela apareceu Parecia que era minha Aquela solidez Parecia que era minha Tchau Tchau